Música Quando o boy fala que não vai me pedir em namoro Vai sim, querido Brincadeira, gente, cancela tudo Hoje esse boy vai te pedir em namoro E não é na base da macumba, não É da lábia Você, minha amiga, tá exausta de ser enrolada pelo boy? Tá exausta de ser contatinho? E quer virar namorada? Assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como você vai fazer Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Camila Conde E hoje eu vou ser bem direta Eu vou ser bem direta Hoje eu vou ensinar você já como fazer o boy te pedir em namoro Pronto, mais direta impossível Mais indireta, mais direta impossível Então, gente, já vou pedindo um like Já vou pedindo pra se inscrever Porque eu acho que eu mereço, né? Você tá aí sendo enrolada Muita mulher passa por isso E eu trouxe um vídeo que é pra ajudar a sair dessa situação Muitas vezes a gente fica num relacionamento adiando situações Como vou explicar isso pra vocês? Ah, Damila, mas só tem um ano que a gente tá junto Ela ainda vai me pedir Tem péssimas notícias Passou de um ano, não pediu meu amor Não pede mais Por quê? Você tá fazendo papel de namorada sem ser Tá cômodo pra ele Tá cômodo Ele dorme em sua casa De repente já até conhece sua família Já tá num churrasco de domingo E não te pedindo namoro E assim, tá aí, né? A banda tá tocando Porque ele tá perfeito Por que que eu vou pedir essa moça em namoro? Se ela já é Já faz tudo que eu quero Qual a função? Não seja namorada se você não é namorada Essa é a primeira dica que eu dou Às vezes, gente, isso é tão sem graça Eu vou falar pra você como isso é sem graça Às vezes você vai Sai com ele com os amigos Chega na roda Vai apresentar Essa daqui é minha Minha É minha Ele não sabe se ele fala amiga Se ficante Se peguete Se namorada Por que não pediu em namoro? Então fica aquela situação constrangedora Ai, gente, ninguém merece passar por isso Como eu sou uma salvadora da pátria Vai lá eu explicar o que vocês vão fazer Primeiramente Antes do que eu vou falar pra gente fazer Eu peço que vocês tenham amor próprio Porque eu penso assim Se você tá assistindo esse vídeo Tá se identificando E tá ficando insatisfeita Tem alguma coisa errada no meu relacionamento Então eu vou te pedir um mínimo de dignidade, tá? Se depois disso que você fizer Ele ir embora Você vai deixar ir Por quê? Não era pra você Já temos uma resposta, entendeu? Então Vai tomar esse tipo de atitude? Vamos tomar com o coração aberto Com o coração limpo De que você fez tudo o que você podia E se ele ficar com você bem Se não ficar Amém Bye, bye Tchau por esse embuste Então O que a gente vai fazer? Não é nada mais, nada menos Do que uma conversa sincera Uma conversa franca Você vai expor seus sentimentos Sem medo de que a pessoa vá embora Sabe? Dando essa pessoa Agora chegou o seu momento Vou até respirar aqui Adoro o catarro Respirar aqui Pra poder representar melhor Chega no fulano e fala Olha fulano Eu gosto muito de você Sabe? E eu acredito que também Você sinta alguma coisa por mim Porque não é à toa Que estamos tanto tempo juntos Ressalte isso É... Só que o que eu procuro Pra mim no momento É algo mais sólido É algo mais firme É algo que vai me dar Uma segurança E uma instabilidade A longo prazo E eu acho assim Que não é a mesma coisa Que você está buscando E é uma pena Porque eu acredito Que a gente poderia dar certo Sabe? Você é uma pessoa Que tem muitas qualidades Você é esforçado Você é isso Exalte as qualidades dele Sabe? Nunca falha Você é isso Você conseguiu isso Você tem orgulho de você Fala que tem orgulho Tá? Porque a pessoa Tem ego Entendeu? Isso alimenta o ego Então vamos lá Continuando Você é isso E eu acho que você seria perfeito Pra ter um relacionamento Sério comigo Só que não depende só de mim Né? Por mim a gente já estaria namorando Então eu acho assim Que você pode sim Buscar o que te preenche O que te faça feliz Porque o que eu quero agora Você não está me dando Então eu quero buscar também algo Minha felicidade Eu quero algo sólido Com alguém E sendo você ou não Eu quero ser feliz Eu quero conseguir Um relacionamento sério É uma pena Porque a gente se gosta A gente dá muito certo A gente dá certo Isso, isso, isso Vai falando Vai falando Vai falando Mas é isso Seja feliz Pra seguir sua vida Te desejo Todas as coisas boas Tá? Pronto Essa hora Você vai querer chorar Sabe? Você vai estar chorando Por dentro Mas você vai sair linda Pega seu salto E sai Sai sem medo De ser feliz Sabe? Só sai Por quê Gente? Deixa eu falar um negócio É legal pra ela Moço Quando eu falo com vocês Que do jeito que você se trata Ensina as pessoas a se tratar Vocês acham que é brincadeira, né? Vocês acham que é brincadeira E eu vou falar um negócio com vocês Já dei essa dica Pra dez mulheres Sem tirar nem pô Posso até chamar pra dar testemunha aqui Entendeu? Dei essa dica E não demorou uma semana E a pessoa pede Em namoro Porque vê Que você se colocou em primeiro lugar Que você, ó Que mulher poderosa Ela tá nem aí pra mim Ela vai construir a vida dela Comigo ou Comigo ou sem mim Comigo ou sem mim Então Meu amor Vou valorizar essa mulher agora E outra Mesmo se ele não Ficar com você Ah, então tá Tchau Benção Já temos uma resposta, né mamãe Esse cara não te amava Não te amava E não tava nem aí Só tava te enrolando Então é melhor que vá mesmo Porque aí você tem tempo Tem disposição, né? Esteja disponível Pra conhecer o amor da sua vida Então esse cara tava te empatando Então Nunca dá errado Você sabe por quê? Porque se não dá errado Deu errado Não deu errado Deu certo Ah, tô igual a Dilma Mas olha aqui Fugiu o raciocínio Se deu errado No sentido ali De ele não ter Te pedido em namoro Deu certo pra você Você pode ter certeza disso Mas eu amo ele Se eu falar isso Ele vai embora Não Não quero Meu amor Deixa eu pegar um negocinho Aqui pra você Toma Seu cérebro Acabou de cair Por favor Não caiam nessa lábia de Ah, não tô pronta pra namorar Porque minha ex Fez um estrago na minha vida Pelo amor de Deus Coitadinho, né, gente? Que tadinho Transar pode? Pode, né? Mas namorar não pode? Por que traumatizado? Hum, não sei não Não caiam nisso não Vou preparar vocês Pra possíveis respostas Que eles vão dar De volta A réplica Não é? Eles vão falar que Não tá pronto pra namorar Ou que a ex Fez um estrago No passado dele Que ele tá traumatizado Ah, tadinho Precisa de terapia Não tá pronto É um bebê Né? Tadinho Não caiam nisso Ah, que tá se conhecendo melhor Às vezes você tá Dois anos ficando com esse boy E não conheceu, né? Ele tá com um deste Tá? Você já conhece O seu útero Conhece o seu útero Mas não te conheceu ainda A gente não caia nisso E outra Vai pedir pra esperar Vai pedir você pra esperar Ter paciência com ele Tá? Meu amor, não faça isso Por quê? Ele tá querendo ganhar tempo Ganhar tempo pra ver O que ele vai fazer Pra como vai te enrolar mais Entendeu? Ele pensar Como vai te enrolar mais Porque se você For tomar essa postura De ir E dar a cara a tapa E falar O que você quer da sua vida Pelo amor de Deus Não caia na réplica Desse cara não Sabe? Porque aí Você vai estar jogando Por água abaixo Tudo que eu investi Aqui não sei Pelo amor de Deus Vá decidida E não caia Essas três coisas Ele vai falar com você E você não vai se deixar abater Pelo amor de Deus Fique decidida Quer não fulano? Tchau Tchau Agora eu vou contar pra vocês Uma coisa bem hilária Que acontece todas as vezes Que eu posto vídeos aqui Dando dicas de relacionamento Dando dicas de como Enfim Essas dicas que eu dou aqui De sempre Meus amigos homens Ou homens desconhecidos Vêm no meu privado Do Whats Do Insta Não sei Eles brotam do chão Pra me xingar Tipo Me xingam mesmo Sabe? Ah por que você tá dando essas dicas Ah por que você tá alertando as mulheres Ah por que você tá entregando nossos truques Ô meus amores Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês Paixão Enquanto eu existir Vocês não fazem hora com a cara das minhas amigas não Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu amei trazer essa dica Espero que ajude vocês Do fundo do meu coração Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários Ou me mande um e-mail Vou adorar responder Tá bom? Até o próximo vídeo Beijo